Meus amigos, bom dia! Eu gostaria de registrar a minha satisfação, a minha alegria por ter recebido esse material na Escola Municipal Heloísa Sarmento É um CMEI, aqui na cidade de Montes Claros, Minas Gerais E pra mim foi uma surpresa, eu cheguei na escola pra buscar minha filha e a professora me entregou esse material Esse material é fornecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação através do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação E foi uma surpresa, eu falei, gente, como é que você critica um governo? Como é que você fala de um governo que presta esse tipo de solidariedade com os estudantes? Principalmente os estudantes das escolas públicas deste país Imaginem só cada estudante do Brasil inteiro, das escolas públicas, recebendo esse material Vou abrir a caixa pra vocês verem o que consta dentro da caixa Uma pasta Cola colorida Cola colorida São três colas coloridas Três colas coloridas Agenda escolar Agenda escolar Cola branca Cola branca Duas caixas de lápis coloridas Duas caixas de lápis coloridas Canetinha hidrocor Caneta hidrocor Tinta guache Tinta guache Massinhas pra modelar Massas pra modelar Tinta guache Tinta guache Tinta guache